Jogue em mim! Jogue em mim! Jogue em mim! Quarta de finais agora, né? Tão pra eles. Vivalidade imensa. E agora é jogo com ninguém. Perdeu, tá fora. Então volta a cabeça, por favor. Opa, velho! Cobre! Opa, velho! Vai! Vai, vai, vai! O que é porra, o que é porra, o que é porra? 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 O que é porra, o que é porra?